Eu lembro de uma vez falando da adolescente e eu guardei, só que eu fiz uma licitação da Gisele, ela disse pra mim que eu tenho que falar com as pessoas já um pouco como bonitos, né, adolescente, adolescente, adulta e assim por diante. Mas nesse dia eu atendi a Gisele e aí eu fui pregar pra igreja e eu falei, a fila lã, a fila segue e a catraca gira, toco a barba. E é importante, eu achei que essa frase foi tão profunda que eu mostrei no Facebook. É importante a gente ter aquela ideia de que essa aula já passou por mim, já passou. Passou? Passou esse tempo de novo. Deu pra querer? A gente não tem como congelar o tempo e reviver determinadas coisas. O que a gente pode é lembrar, aprender com gêneros, coisas do tipo, mas não dá pra gente ficar recentindo, redorrendo ou vivendo de boa educação. Não dá pra ficar vivendo de boa educação. Eu lembro da minha vida jovem, era muito legal, era muito animado. Tá, mas naquele tempo passou, não tinha jovem cedo igual hoje, não tinha netfez, não tinha bala barba, não tinha mais agência. Não tinha hoje. O que que tinha? A gente encontrava a galera da igreja de noite, quando a gente vinha da escola, vinha do trabalho, a gente se encontrava com a nossa rede social, contando a igreja. Minha gente chega às 5h às 9h, é a lei da minha mãe, porque aquela era a nossa rede social. Então, eu preciso te entender que aquele tempo não volta mais. Eu vou tentar colocar meu filho na linha, mas não tem como eu esperar dele uma coluna igual que eu tive para o meu pai. Eu não sei da época dos militares. Meu pai de um refúgio diferente do meu. Meu filho está numa outra época. É diferente. Então, não sei se você percebeu, o passado passou. O que a gente tem é o agora. É a única coisa que você tem é o agora. E você tem que tomar uma decisão, o que você faz é agora. Ah, quando eu peguei a mais. Ano que vem. Você manda aqui agora, qual é a decisão que você toma na agora? O médico falou que você tem que fazer atividade física, qual é a decisão que você toma na agora? A bebida ou o cigarro está fazendo mal você, qual é a decisão que você toma na agora? Ah, o pastor do futebol inteiro está mais ruim e ficou miserável. E aí, como é que você vai fazer para ele dar decisões antes, agora? É, porque daqui a pouco está apertando os vasos, as adérias. E aí, como é que vai ser? Está dilatando os cômodos. Está ficando com a ajuda toda prejudicada. O que você vai fazer agora? O casamento não está legal, o que você vai fazer agora? Agora, esse é o caso. É importante eu e você ter essa ideia de que, assim como o passado passou, o presente é um presente. Você pode repetir essa frase. O presente é um presente. Mais uma vez, o presente é um presente. Deus está esperando com uma chance hoje, quando você consegue dar uma esposa, o presente é um presente. Deus está esperando com uma oportunidade, quando você tenha sido um troucedor com a sua esposa, seja gentil com ela hoje. Talvez você tenha sido um troucedor com um amigo que não disse, Gisele, você me chamava hoje, o dia, como eu falava, Gisele. Entendeu? O que você vai fazer agora? Porque é um presente É um presente Você vai ter uma chance Outro dia eu estava preparando lá uns estudos para a igreja Aí vem meu filho para perto de mim Fica me olhando assim e tudo e tal Porque ele trabalha de dinheiro e mostra a gente Começa a rir Não sei o que está na cara de saber Aí ele está parado assim olhando para a minha cara Aí eu não vou passar meu Deus do céu Agora eu vou dizer é meu filho é quem não dá Mas aí depois eu pensei assim Meu Deus, tem pais que estão querendo os estudos por perto Eu estou tendo chance agora Não posso te pensar Irmãos, me perdoem Talvez vocês não achem que eu seja um pastor Que eu disse que eu vou dizer Deixei os estudos para lá E peguei meu filho muito bom E aí ele cantou a música da Bíblia Segura o teu filho muito bom Sorrindo e abraço os teus pais Enquanto eles estão aqui A vida é levada para você E a gente é só passageiro Para esse debate E aí, eu não sei se dá para você observar aqui Que o presente é o presente Você não vai ter vinte a você Já passei nos vinte, não vai ter quarenta Já passei nos vinte, não vai ter quarenta Já passei nos vinte, não vai ter sessenta A tendência é a curva e vinte A tendência é essa Ou para mim, vai ter quarenta Agora, o que você faz enquanto você está aí Agora O presente é o presente para você E aí, vamos deixar claro Eu esqueço do que eu estou para atravessar Avanço para aquilo que está diante de mim Prossigo com um parágrafo novo A fim de lembrando dentro do chamado celestial De Deus em Cristo e Jesus Paulo está falando aqui de identidade Ele está falando aqui de investir No que realmente vale a pena Eu observo que é muito triste Pelo menos para mim é o meu cachorro Eu olho para os crentes e estou pensando A gente entende mesmo? Porque às vezes a gente se lida com algumas situações E as pessoas não olham mais para a morte E estão olhadas para tudo mais As pessoas não olham para os problemas E estão olhadas para trinta anos atrás As pessoas não olham para os problemas Se é difícil para mim hoje Eu fico pensando como é que devia ser Estudo o tempo da minha mão O tempo do meu pai Se é difícil ser crentes hoje Eu fico pensando naquela época As meninas iam para a escola Com aquela saia até o joelho E as outras meninas Com os corretas Eu fico pensando nisso Quer dizer, tinha aquela menina grande Que era o melhor que estava na escola Não era uma decisão Então, eu não sei se dá para perceber Você era conhecido só porque a gente Hoje eu não gostei do meu negócio Hoje todo mundo desligou No coração Hoje todo mundo tem Jesus Hoje é toda uma mesa Como eu falei ontem No mundo da igreja Na igreja do Senhor Eu dificilmente falo sobre quem quer aceitar Jesus Porque todo mundo diz que quer aceitar Jesus A questão é Quem quer seguir Jesus E quem quer ter certeza De salvação de vida eterna Porque está cheio de gente Que não tem certeza de vida eterna E está cheio de gente que não quer ser Jesus Mas quando fala Quer aceitar Jesus Não, Jesus é tudo bem Jesus e eu Todos juntos Mas agora a pergunta principais é Estou disposto a dizer não para a minha carne por causa dele? Estou disposto a amar o inimigo por causa dele? Estou disposto a regular as ofensas por causa dele? Estou disposto a orar para quem me persegue por causa dele? Estou disposto a dizer não para as tentações que minha salva vão todo dia por causa dele? Estou disposto a dizer não para as tentações que minha salva vão todo dia por causa dele? Principalmente quando eu sou tentado e ninguém está vivendo? Porque eu vou para o santo quando estou olhando a gente agora, né? Eu também sei Aqui sempre quando ninguém está vivendo Entende? Então eu não sei se dá para perceber Que assim, é... Palmo, ele está deixando claro Olha, eu consigo com aquele alvo Eu quero aquela recompensa E eu vou passar por cima de tudo para chegar lá O passado passou O presente é um presente E o futuro é Deus da frente O futuro não faça nenhuma ideia de como vai ser Eu sei o que vai estar lá Não sei como é que vai ser a segunda-feira com você Mas Deus está lá esperando já Não sei como é que vai ser essa semana Mas eu sei que Deus está lá esperando você Não sei como é que vai ser o seu trabalho Mas Deus já está lá esperando você Eu não sei como é que vai ser a sua casa Mas Deus já está lá esperando você Não sei como é que vai ser a tua médica Eu sei que Deus já está lá esperando você Porque o futuro é Deus na frente Deus já está lá Deus já está preparando pessoas Deus já está levantando pessoas Deus já está botando coração de um e corações de outro Claro Claro O diálogo não está fazendo nada O diálogo não está transformando hoje Está levantando um 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 Consorando um amigo do outro O ouvido do outro Sim Mas Deus é maior E aí eu gostaria que você pensasse isso Avance Porque o passado passou Avance Porque o presente é o presente E avance Porque o futuro é Deus na frente E eu gostaria Sabe De encerrar Pedindo isso para você Avance Avance E que haja o que houver Você não se entrega Não se entrega Caiu Levanta de novo Apanhou Levanta a palavra Vai doer menos A percepção injusta Glória a Deus É melhor ele perceber com a gente Injustamente Do que ele perceber com a gente Justamente Eu não gosto de passar com a luta Mas é melhor ele passar com a luta Porque fazer com a luta significa que eu estou direito A gente foi um pouquinho irritado pela economia, gente, né? Mas que bom que eu estou indo aqui Que bom que as pessoas precisam limitar Porque eu não encontro Então, deu para perceber Você é mais abençoado do que você imagina Volta para casa Celerando a vida Ah, pastor, mas tem a quimioterapia Que bom que ainda tem a quimioterapia A gente não tem nem mais a quimioterapia Ah, pastor, mas eu quero confundir aqui a ser julgante Que bom que você conseguiu marcar A gente não conseguiu Ah, pastor, eu tenho mulher ascendente Eu vou conseguir até mulher A gente não tem Você sempre tem alguma coisa Você sempre tem algum benefício Você sempre tem alguma vantagem Você sempre tem alguma vantagem O problema é que a gente tem a tendência De ser assaltado no pensamento de mãos E aí eu preciso pegar o peso E perguntar o peso Que não tinha os mecanismos que nós temos aqui Que não tinha os recursos que nós temos Que não tinha a liberdade que nós temos E o que ele diz é o seguinte Eu vou avançar E aí Estou fechado com a mão Eu também vou avançar E se eu estarei Levanto de novo Porque o passado passou O presente é o presente E o futuro é Deus na frente Amém? Amém Fica de pé Feche os seus olhos Eu vou adorar Eu gostaria que você Estivesse colocando diante de Deus Ou uma coisa que precisa mudar Na sua vida Se todos sofrem Mas sabem que Quem é aquele pecado Que precisa ser abandonado Ninguém sabe Mas Deus sabe E quem você sabe Ou se de repente É aquela mágoa que não sai Você é humano Deus entende isso Mas não concorda com isso Ele vê que você Faça uma faixinha Na sua oração Se de repente É O desespero Porque precisa de um emprego E o emprego nunca chega Que seja o tempo De você colocar Espeito de Deus E buscar um plano preto Tentar se deparar Aproveitar uma oportunidade Que alguém está te dando Aproveitar um plano Começar por baixo Eu não sei Qual é a situação Mas eu gostaria que Agora Você começasse um novo tempo Na sua vida Seja na saúde No trabalho Seja no relacionamento Conjugal Seja no relacionamento Com a família Com os colegas Seja no trabalho Seja profissional Seja igreja Seja no relacionamento Seja no relacionamento Seja no relacionamento Para o igual Mas também Olhe para a frente Com gratidão Entendo que Deus Está te dando A última e menor profundidade Para formar uma nova geração Para abençoar alguém Para alguém inspectar alguém E o futuro é Deus na frente Eu não sei que o dia e 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 nessa hora, você que está tomando uma decisão que você estivesse levantando uma das suas mãos, mantivesse essa boa vida e estivesse voltando para Deus como se estivesse entregando algo para Deus e aí que você estivesse falando para Deus agora, Senhor eu quero mudar minha saúde, eu quero mudar os meus pensamentos, eu quero mudar o meu casamento eu quero mudar o meu ministério eu quero me reencontar eu quero como Paulo, conseguir com algo eu quero como Paulo, ter esperança eu quero como Paulo avançar eu não quero permitir que nenhuma cadeira me prenda, eu não quero permitir que a cadeira a velhice, que a cadeira de desemprego que a cadeira de esquecimento, eu não quero que nada me prenda, eu quero como Paulo, conseguir para o novo conversa com Deus enquanto o Senhor morava com você Pai, eu te peço em nome de Jesus que você esteja sabendo o Senhor do meu corpo que você esteja orientando cada um pouquinho gente que entrou neste lugar querendo uma palavra do Senhor liberada nos altos céus eu não tenho condições de fazer isso a única coisa que eu posso fazer é ler, escutar e transmitir mas tu tens o poder de transformar toda a minha fala milagrosamente em voz do Senhor no adoração dos seus filhos e não em nome de Jesus enche essa pessoa que teve humildade para admitir que precisa mudar enche essa pessoa de ânimo de motivação de disposição para lutar e vencer para lutar e colher e a cada dia viver rompendo o inferno eu oro a Deus assim tão somente para a tua glória na força do teu Espírito e em nome de Jesus e o povo de Deus diz Amém e para todos os que nos sentar avançem Deus pode nos sentar nos sentar Amém Amém